Estamos de volta com Outlast, infelizmente, tá tenso velho, tá tenso de fazer qualquer coisa aqui Ah, eu pulei daquela parada ali, da última vez, tinha uma coisa ali, mas sei lá, mas foi daqui que eu pulei, ó, é, foi daqui que eu pulei, até aqui E aqui agora tá escuraço, assim, intensamente escuro, né, ainda tô meio doente, então vocês vão ver ainda umas fungadas Não dá pra passar aqui Peraí que a sensibilidade tá muito alta, aí, diminuir Vamos pra cá Ai, que porra é essa, velho Você não pode 숨ar Que porra é essa Pula, pula, pula Pula, pula Quem está lá no meu mal? Você não é um deles, tá tenso? Rápido, se você quiser viver! Eu não tenho escolha aqui, velho. Eu não tenho escolha aqui, velho. Vamos ver o que está pegando aqui, né, Zé? É um cara muito louco, olha o óculos dele, está quebrado. Nossa, ele me carregou um. Olha, um carro que você não ia matar. Ok, aqui nós vamos armar os braços dentro do carro de todos os tempos. Estou em uma cadeira de rodas, ele está me levando. Tipo assim, não tive nem reação, tá ligado? Não, estou muito mal, velho. Estou com um bronquite, galera. Alguma coisa no pulmão, tá ligado? Bem cabuloso. Ali é a saída? Ali é a saída? Nossa, ali é a saída do moído. Vamos lá. Vamos ali para a saída. Vamos lá. Corra fora. Eu não sei, não. Não, tudo bem. Esses são os braços que não vão ter que correr, né? Estão preso. Esse cara é maluco, velho. Não, velho. Nossa, olha o braço dele, velho. Tem um desfio. Encaixando no braço. Está me levando para o... Está me levando para a merda, velho. Vamos ver o que a gente cola aqui. Opa, já estou vendo que ali tem uma saída. Vou sair para ali mesmo. Tem gente pedindo para ser morta, velho. Nossa, aqui deve ser cabuloso. Não, velho. Não, velho. Não, velho. Como você disse, eu... Era apenas hora de olhar para a dança. Aqui estamos, então. Aqui estamos, então. Muito obrigado por vir aqui. Por nada, né? É meu prazer vir aqui, né? É meu prazer vir aqui, né? É meu prazer vir aqui, né? E, ah... Oh... Vídeos caseiros, com certeza. E... Vídeos caseiros, com certeza. Ih, ele vai gravar, velho. Olha... O cara tá pelado. Ignora isso aí, galera. Não, não olha pra isso, não. Ah! Você sabe, eu estou um pouco preocupada por quanto tempo você está gastando com um outro, velho. E eu sei... Eu espero que você não esteja deixando ele te confundir com tudo isso... ... 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 Calma, cara. Nós estão tudo de boa aqui e tal. Pega esse cutelão, velho. Eu não sei uma fé concreta agora. Agora, você tem que roubar o Paul para pagar o Peter. Não há outra maneira. O murder é a forma mais simples. Mas o que acontece quando o dinheiro está morto? O dinheiro se torna uma dúvida. E é isso que eu estou aqui. O que vai te fazer... ... ... ... ... ... ... Passa isso em mim, sem você se observar. Obrigado. 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 Nós, o consumidor, não precisamos de produtos. Essa coisa é uma coisa. BALANÇA Não estão no chão Malfeito, né? Nossa, estou com muita dor aqui, galera Cheio de merda no chão Um pedaço de corpo Uma mijada aqui, de boa Vou gravar um mijando, né? Está tudo bem agora Eu estou aqui Eu estou aqui Venha mais perto Você está bem? Eu não sou um paciente Eu sou um executivo, só como ele Como Xavier Ele conseguiu o tratamento Ele ainda está vivo Trabalhado com sanguíneos Ele trabalhou Muito bem Eles não podem controlar E você não pode controlar Ninguém 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 Ele vai te matar Ele vai agora DRAGOR DRAGOR Nossa, está muito alto Deixa eu abaixar aqui, Zé Na moral Estava muito alto, Zé Estava muito alto, Zé Eu ia tomar um susto cabuloso Eu vou te dar Eu vou te dar Muito bem Não 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 Fst 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 Você não vai te andar Eu vou te dar Um jeito que não posso Não posso me perder É! É um desculpe! Vamos lá! Tudo bem. Tudo bem, você pode descobrir isso. Vamos... ... ... ... ... ... ... ... ... Fudeu, galera! Fudeu! Nossa, tem 30 minutos que eu estou gravando uma parada. Vai dar um ótimo filme, velho! Os cinemas e tal. Vai todo mundo pensar que é de mentira, mas é de verdade. Aconteceu comigo, velho, em Real Life. Nossa, imagina isso, velho! Acontecer com você, tá ligado? Você perdeu os dedinhos, velho! Aqui, ó... ...os dedinhos, ó! O que o cara tá fazendo aqui ainda, cara? ... 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 Vai embora, velho! Na moral, na moral! ... 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 Nossa, o doido tá ali, velho Vou esconder aqui na moral, velho Como é que ele apareceu aqui, eu não sei Além de ser psicopata, o cara é mágico, tá ligado? O cara é ilusionista Não abriu porta nenhuma e apareceu onde é que eu tava Que eu passei no teto pra ir Nossa, meu cara tá sofrendo aqui, velho Olha o osso, velho Não, deixa eu filmar isso aqui, doido Não dá pra filmar a minha mão Ah, essa aqui dá, ó Caralho, velho Nossa, vamos embora Cala a boca, desgraçado Nossa, ele deixa os caras aqui torturados, velho Provavelmente deve estar por aqui a chave Tô ouvindo o tesourão do cara, velho Agora fodeu, velho Uma bateria Será que ele vem até aqui? Nossa, eu jurava que a chave ia estar nesse banheiro, velho Na moral Putz, ele tá vindo aqui, velho Fodeu, 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 fodeu Nossa, velho Para de gritar, o desgraçado Tá tudo bem com seus dedinhos Tá legal, não, velho Essa música tá ficando cada vez mais tensa Quer dizer que ele tá chegando Na real, velho Será que ele vem aqui? A chave não tá aqui mesmo não, né, Zé? Na moralzinha mesmo Não, não tá aqui, Zé Vou esconder aqui, na boa, velho Na boa mesmo Sai não, doido Cê é louco? Tô ouvindo os passos do maluco, velho O que tem ali, velho? Nada Nossa, olha meu dedinho, velho Nossa, velho Que nervo, velho O que vocês estão achando disso aqui, velho? Na moral Que história é essa, velho? O cara é psicopata que fez essa história? Como é que é? Nossa, o doido ali, velho Tá vindo, tá vindo, tá vindo Lá, 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 lá Nossa, velho Eu tô desesperado aqui, velho Na moral, na moral mesmo Eu tenho que ir por ali, velho Onde é que ele tá? Tô meio perdido aqui e tal, mas Vamos na fé, né, Zé? Será que dá pra eu gravar esses acontecimentos aí? O doido ali sofreu, velho A perna ali Capeta Nossa, tá sangrando ali Será que eu tenho que ir agora? Na real Estou achando que eu tenho que ir agora Não, 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 não Eu vou te ensinar as 7 habits de evitadoria de pessoas Nossa, velho O que o cara tá fazendo ali ainda? Você pode me mostrar uma coisa Será que ele não vem aqui nessa sala? Na real Eu tô achando que ele não vem aqui nessa sala Eu tô achando que ele não vem aqui nessa sala Estou em cima, Ray! Estou em cima, Ray! Empurra, 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 empurra. Ai! Sai, 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 desgraçado. Ah, morri, galera. Ah... O que aconteceu foi o seguinte. O boneco é tão retardado que não pula a cama, velho. Isso aí é um absurdo, isso aí é um absurdo. Onde é que eu tô? Ah... 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 Que lugar que é esse aqui, Zé? Será que é nesse banheiro aqui? Não! Ah... Vou ter que voltar na real mesmo? Que barulho é esse, velho? Não, velho! Ah... Mas que porra de lugar? Na moral! Ah... 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 Sai, sai, sai! Não é uma pessoa que está morta? Eu sou um botão! É quem eu sou! O botão direito não tá funcionando mal! O botão direito não tá funcionando mal! Que beleza! Tá, ele me esqueceu! Ele me esqueceu, na moral! Na real que agora nós não conseguimos, galera! Empurrar aquela porra ali! Tem que lembrar que tem uma formiga aqui, velho! Sai, formiga! Pronto! O filme tá me encomelando, velho! Na moral! Vamos sair daqui, na moral! Nossa, ele tá ali, velho! Os fãs de baixo da cama aí, velho! Será que dá pra ir? Tô começando a pegar as morals desse jogo, velho! Na boa! Nossa, olha a cara desse louco, velho! Você foi bem torturado, hein, velho! Vamos lá! Vamos lá! Ele tá ali, ó! Ele não sai dali, velho! Ele bugou, velho! Na boa! Na boa mesmo, velho! Tá meio toce com isso aí, velho! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Aí, fecha, fecha, fecha! Ali, ali, ali! Eu vou conseguir, eu vou conseguir! Consegui Consegui Tamo legal Não, tamo legal, na moral Agora meu coração parou, velho Empurrar aquela stand ali é cabuloso Ixi, não tá salvando ainda, galera Agora tá salvando Bom, galera, parece que o vídeo vai terminar aqui Cagalhosando mesmo O arquivo Será que não tem mais nada aqui, velho? Na boa mesmo Então não vai terminar aqui ainda não Tem que achar essa chave antes de terminar, velho Próximo save termina, hein Na moral, velho, onde é que eu vou? Nossa, só tem aquela porta, velho Cabuloso Tem uma cruz na porta Isso aqui nunca é bom, velho Nunca é bom A chave Peguei, galera Volta, volta, volta Volta, volta, volta Volta por onde é que eu entrei Onde é que eu entrei Onde é que eu entrei Onde que eu entrei, galera? Não lembro Na boca eu não lembro Nossa, velho Peguei a chave Isso aí é bom Já deu o save ali Peguei a chave Vamos lá Onde que foi? Ai, o cara ali, velho Ai, sai fora, sai fora Eu tenho que achar o elevador agora Eu acho Não é aqui Não é aqui Ai, vai, vai, vai Corre, 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 corre Nossa, não é aqui, velho Tô voltando em círculo, hein, velho Vem, se você é capaz Não dá pra fechar mais essa porta Nem essa Onde que é esse elevador, cara? Acabou A musiquinha acabou Tá legal Na boa Vai se foder Nossa, meu coração, velho Calma Cabuloso Nossa, eu ainda tô doente Tô cabuloso Não, tá de madrugada Tá cabuloso Ah, então foi daqui que eu saí Nossa, velho Nossa, velho Até eu achei esse elevador aí, velho Vai durar até amanhã, velho Elevador? Será que é nessa porta? Não Nessa aqui, será? Aqui é um banheiro O cara tá mortaço já, velho Cadê esse banheiro, velho? Cadê esse elevador, quer dizer Elevador Cadê você? Na moralzinha Você tá aqui, né, Zé? Você tá ligado? Tô ligado Não, não Aqui não tá, velho Na boa Acho que tá aqui Faz pouco barulho, cara Na boa Aqui Nossa, velho Não acredito Nossa, galera Muito obrigado Pra quem assistiu Um grande abraço A todos Eu não vou dar O que é você? Ixi O elevador esmagou eles É, sim Nossa, isso aí foi louco, velho Na boa Bom, galera Foi tenso esse episódio Muito obrigado Pra quem assistiu Deu um like Um favorito Curtam e sigam no Twitter Curtam no Facebook, né Na verdade Sigam no Twitter Lá é mais fácil De receber as atualizações E quem não for inscrito Se inscreva, por favor Quem gosta do conteúdo De Survival War Que você tá sempre trazendo Não necessariamente Lançamentos Mas jogos épicos, beleza? Então nos vemos No próximo capítulo